Olá moçada, então começando mais um vídeo aqui no Jornada da Vida Eu acabei de subir as escadarias, onde eu falei pra vocês que eu deixei a casinha Eu vou subir aqui no banco, vou ver se eu consigo filmar Pra vocês terem um pouquinho da noção de onde nós estamos Aqui embaixo, tá vendo? Aqui é o estacionamento, tem uma das escadarias que a gente sobe E tô um pouco ofegante E eu tô indo agora lá no Parque do Amor Onde eu falei pra vocês que eu ia levar vocês Pra vocês conhecerem É bem bonito lá Aí eu vou virar a câmera e vou mostrando pra vocês, tá? Ah, outra coisa Aqui o tempo sempre fica assim, ó Não sei se é a época do ano Mas desde quando eu cheguei tá assim Tem meio que um mormaço Mas sempre essa neblina muito forte Na verdade, vários lugares que eu tenho passando Desde o Chile aqui no Mar do Pacífico tá assim Se você sabe o porquê Você deixa aí nos comentários Que vai ser uma boa informação aqui pra gente Pra carregar nossas baterias Estão, ó Ficamos dois dias já sem luz E a gente ficar sem luz Aqui em Lima tá sendo um problema Por quê? Porque eu vou mandar a real pra vocês, tá, gente? Eu não vou ficar escondendo E mascarando nada, não Vou mandar a real Eu, nesse tempo que eu tô vivendo no motorhome E vão fazer dois anos já Que vivia eu, minha mãe e a Piu Piu A Piu Piu, eu já falei pra vocês Ela fez a passagem dela aqui em Lima E eu não vou ficar falando muito da Piu Piu não Senão eu me emociono Eu fico chorando e... Enfim É... A gente tem... Desde esse tempo que a gente tá vivendo no motorhome Eu já percebi uma coisa Que independente do lugar Toda rua tem um dono E aqui em Lima O estacionamento também tem um dono Tem um rapaz que toma conta Que vende umas coisas ali de manhã Ele aluga umas pranchas de surf Vende um sanduíche Enfim E cobra da galera o estacionamento Então todo dia ele pergunta Quando é que vocês vão embora? Quando é que vocês vão embora? De noite Também Estamos tendo... Vou botar pra cá porque o braço tá cansado De noite também Estamos tendo um outro problema também Que... É a fiscalização de trânsito daqui de Lima O que que acontece? Sempre Uma e meia da manhã Eles ligam a sirene Fala que não pode ficar estacionado ali Bate no carro A gente nunca abriu a porta, gente Nunca abrimos as portas pra eles Parecem dois carros Por que que a gente nunca abriu? A primeira vez A gente ficou... Até hoje eu tenho medo Mas a primeira vez Foi no dia que a Pupu faleceu Por isso que eu sei exatamente a hora que a Pupu morreu Porque eu vi a Pupu morrendo, né? Foi uma e meia da manhã Eles ligaram a serene E um alto-falante Falando que era proibido ficar estacionado ali Que a gente tinha que se retirar Porque senão o carro ia ser multado e rebocado E aí eles tiraram todos os carros pequenos que estavam ali A gente deu uma de... De que não tinha ninguém no carro A gente estava dormindo no escultor Não abrimos a porta, não saímos, não se movimentamos Ficamos lá e eles pegaram e foram embora No dia seguinte Assim que amanheceu Eu fui falar com a mesma galera Que trabalha na fiscalização de trânsito Se tinha algum problema ficar ali Porque aconteceu isso e isso Eu expliquei pra eles a situação O que que tinha acontecido Aí ele me vira e fala o seguinte Não abram a porta Vocês podem ficar aí sim à vontade E isso é a polícia corrupta Que eles querem dinheiro E... Eu já reparei essa noite E noite passada também Eu vou ver se eu consigo pegar As minhas câmeras Alguma coisa eu não sei tirar da câmera A filmagem Mas nem que seja pelo menos pra... Pra poder... Eu filmar com o celular Porque eu tenho um circuito interno No motorhome Gente, minha mãe sumiu Não sei onde ela tá Tô andando Mas ela tá lá pra frente Então, aí eu tenho um circuito interno No motorhome Eu vou ver se eu consigo tirar pra vocês Aí... Essa noite E a noite passada Eu vi que tem Dois planelinhas Que eles fecham Oito... Dá oito horas da noite Eles fecham o estacionamento Pra ninguém entrar E fecha tanto a entrada Quanto a saída Aí quando... Isso, oito horas da noite Quando dá dez horas da noite Chegam os franelinhas E eles cobram Só de quem tá entrando Não perturba Quem tá lá Que, tipo, no meu caso Tinha mais dois motorhomeiros lá também Dois campistas também Não perturbaram eles Dez soles Pra poder estacionar E... Esses dez soles Que eles cobram É dos carros Que tão entrando à noite Eles ficam chamando Aí a galera vai e entra Porque a galera Estaciona, né? Ali é um lugar bom Pra estacionar E aí Eu vi o carro Da polícia de trânsito Passando lá Aí o cara para Cumprimenta ele Aperta de mão Não sei o que Eles conversam entre si O cara vai embora Então, tipo Quando o cara tá lá Ele não perturba a gente Quando o cara não tá Ele vai lá e perturba Aí o que que isso quer dizer? Que o cara cobra E ele vai lá E ainda cobra mais uma propina Então É o meu É o que eu acho, tá, gente? É o meu achismo Então Isso tá muito chato Aqui Em Lima Aqui em Miraflores E no centro da cidade Não tem espaço Pra um carro O tamanho do nosso Nosso carro não é tão grande Ele tem 5 metros Mas não é Tipo Não tem Ali tem E a gente tá tendo Esse tipo de problema E eu acho que se a gente Ficar lá em cima também Vai ter a mesma coisa Porque eles querem dinheiro Tudo Aqui Em Lima É dinheiro Eu tô chegando aqui No No farol Eu vou virar a câmera Parar de lamentação Aqui com vocês Mas eu tô aqui Eu vou falar a verdade Porque É Essa é a minha experiência É o que eu tô vivendo aqui Você pode vir Outras pessoas Podem ter passado Isso não aconteceu Mas comigo Tá acontecendo assim Tá, gente? Então Eu tenho que falar Sobre a minha experiência E o mar tá lá embaixo Ó, bem lindo E esse tempo sempre assim E eu perdi a minha mãe É E a minha experiência Tá sendo essa Todo Aqui É Tipo Você é um cifrão Todo mundo quer dinheiro Tirar de você Do turista De qualquer jeito Não tem nada Aqui Bom Vou virar a câmera E mostrar pra vocês E ver se eu acho A Dona Vilma Ó Acabei de achar A Dona Vilma Lá do outro lado Toda titicona Eu vou virar a câmera Eu vou virar a câmera Aqui já começa o Parque do Amor Esse lado daqui Ó Agora não tem Mas aqui é Onde a galera Solta de Parapente E Aqueles aeromotor Você fica com Asa Delta Não É um outro nome Gente Eu vou botar um nome aqui embaixo Quando eu descobri Que eu esqueci agora Aí aqui começa o Parque do Amor Que é um Uma praça aqui Em 2017 Eu estive aqui também Essa segunda vez Que eu venho em Lima Aqui no Peru Aí não tinha esses quiosques aqui Agora já tem Aqui vem de crepe A mesma creperia Que eu acho que eu mostrei pra vocês Lá no centro Que eu falei pra vocês Que eu tava com vontade de comer Elas tem Acho que Dois ou três quiosques aqui No Parque do Amor Não, graças Aqui me lembra Bastante Não sei se Vocês conhecem Quem conhece Deixa aqui nos comentários A escadaria da Lapa Que é Que o Celarão fez Que azulejou a escadaria inteira Aqui também Um artista plástico Com o nome chamado Celarão Infelizmente O Celarão Ele foi assassinado Pelo movimento do tráfico Lá da Lapa Ele tava recebendo ameaças E Fez a denúncia Tacaram fogo nele Mataram ele Tacaram fogo nele Triste fim do Celarão Ele cuidava daquela escadaria ali Como ninguém Muito carinho ali Pela Lapa Ao Celarão Conheci o Celarão Várias vezes Me sentei ali na escadaria E ele sempre se aproximava E vinha conversar, né Pra saber Quem era Se era gente de bem Se não era Ele tinha muito carinho Pela Pela escadaria dele Pela arte, né Que ele criou Esses são os Enamorados Eu vou Filmar eles de frente Pra vocês Ó, e o mar Fora, fora E aqui A galera pegou Aquela modinha Igual em Paris, tá De Colocar o cadeado Pra selar o amor Aí tem gente que vem E coloca um nomezinho Também, ó Bota a data 2024 Não, graças Aí já tem aqui também É o comércio, né Da galera que já vende O cadeado Porque ninguém é bobo Como eu falei pra vocês Ó, vários cadeados Estela e Mateu 2021 Essa moça tá vendendo Os cadeados Amor És como luz Ali eu não vou conseguir ler Porque tá quebrado Parque do amor Meu amor aqui Minha mamá Eu vou Filmar pra vocês O outro lado Pra gente ver se eu consigo Pegar ele de frente Ó Gosto que tá Som não tem, né Mas tem claridade E aí É um casal Se beijando E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, lembra que eu falei pra vocês do crepe? A gente veio aqui comer, a moça tá fazendo aqui ó, vou mostrar pra vocês, preparando o nosso crepe, a mãe pediu morango com Nutella, eu morango com doce de peixe, aí esse é o espaço que eu falei pra vocês, que tem aquele esquioche lá no centro, lá na Praça do Amor, que é beijo, beijo francês, eu acho que é esse o nome, aí a gente parou aqui, estamos esperando fazer, estamos com as pernas doendo de tanto que a gente andou, né mãe, sei que chegamos pra vocês, gente, chegou ó, esse aqui é o de doce de leite, esse é o de frio, não pega foco, ah, pegou, e esse é o de Nutella da minha mãe, come aí ver se tá bom, bom, eu ainda só mordi a massa, eu também, não, pedacinho da Nutella aqui, vê, não vê, ainda um creio. Estamos quase chegando em casa, gente, então, estamos descendo a escadaria, vou levar vocês pra descer comigo, ó, casinha tá embaixo, pra vocês verem, eu e minha mamã, vou virar a câmera e mostrar pra vocês a descida, eu já desci um pouco, ó, olha aqui pra cima, agora vamos descer mais. E aí E aí E aí Tô cansado, eu quero colo, eu quero colo. Mas tá indo num pique, o pique que ele tem a gente não tem. Música... Aqui, gente, aqui que a gente pega a água que eu falei pra vocês. Tá vendo? Vou colocar o carro aqui, encho. Aqui é o banheiro, já está fechado o banheiro feminino. Hoje o estacionamento tá bem tranquilo. Geralmente fica muito cheio. Aqui é o banheiro. Estão fechando o carro de lá. O carro do velho velho, ela olhou-me tudo. Eu quero que eu me peguei, eu quero que eu me peguei. Então, eu vou dar pra cá Então, eu vou dar pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você consegue ver? Tô dando som com essa luz brilhante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô olhando, né? Será que ele tá me vendo? Não deu pra ver, não.